A rotina de trabalho mudou e as pessoas deixaram se arrumar. Não pode. Também não pode se arrumar só daqui pra cima, tá? Só que você faz videoconferência. Mesmo em home office, é preciso investir no look. Algumas peças aliam conforto e beleza. É o que você vai ver agora no quadro Goiás na Moda. É mais um dia de trabalho. No armário você pensa num jeans, camisas, um salto, quem sabe? Bom, salto alto, calça jeans, pra mim ainda dá certo. Porque afinal, eu trabalho fora de casa todos os dias. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. A gente sabe, né? Home office. Quase todo mundo tá assim, na frente do computador, trabalhando. E é por isso que a Cris, que é consultora de imagens, vai bater um papo com a gente hoje. Pra dar dicas pra você não ficar aí na sua casa toda desgrenhada, né Cris? Primeiro, nada de acordar com aquele coque e aquela roupa toda largadona. Não, é muito tentador, né? A gente levantar e tá com o pijama super confortável e já irmos trabalhar. Mas o que que acontece? Não é recomendado, gente. Porque você está de pijama, está num momento de relaxar, de descansar. Devemos procurar manter a nossa rotina antes do nosso isolamento social, que era o quê? Você levantava, tomava um banho, tomava um café, se arrumava e ia trabalhar. Olha, devemos manter esse hábito em casa. Porque o que que acontece? O seu cérebro entende que você está se preparando para ir trabalhar. A moda conf pode parecer que é pra quem tá confinado. Mas o propósito maior é outro, o conforto. Com aquele arrumadinho, sabe? Então, a Cris já está vestida aqui com o primeiro look pra ficar em casa. Mas ficar em casa é só um título que a gente usou. Porque essa roupa vai perfeitamente, praticamente, em quase todos os lugares. Que é o conjunto de moletinho, né, Cris? Super prático, super gostoso de ficar. E você fica super arrumadinha, né? E não te incomoda. Muito legal. Aí tem o sapato também que é bem confortável, né, Cris? A gente não pode esquecer dos pés, né, gente? Não é só a roupa, são os pés também. Tem que ficar confortáveis. Então, o que é legal pra você usar em casa? Um tênis, uma rasteirinha, mule, sabe? Tudo fica legal. Olha o moletinho na outra proposta. Precisou de um look mais chique? Blazer, salto e pronto. Chegou em casa, tirou o blazer e continua arrumadinha e confortável. Agora temos uma outra roupa linda. Três peças aqui que dão um diferencial incrível. Leg, que a mulherada toda ama. Uma terceira peça e essa t-shirt, gente, que é muito fofa. Então, explica pra gente o conceito dessa roupa, por favor, Cris. Então, é conforto, gente. A palavra-chave é conforto. Quer a coisa mais confortável que tem uma leg? Todo mundo tem, né? E é uma delícia de usar. Então, você pode usar a leg com uma t-shirt. E eu acrescentei uma terceira peça pra dar um charmezinho a mais. Se você, de repente, for atender alguém por videoconferência, né? Ou se precisar dar uma saídinha rapidinho pra ir no supermercado, numa farmácia, numa açouga, alguma coisa assim, você está super bem arrumada e confortável. Detalhe, gente. Se você lava e põe a roupa no cabide bem esticadinha, não tem que passar. Agora, vamos pra uma peça coringa. Gostosa de ficar em casa e que, depois que a rotina voltar ao normal, você vai poder usar muito. O vestido camisa. Essa é uma chemise também super prática. Todo mundo ama, porque, gente, é muito confortável. E você coloca de novo com o nosso tênis, que é coringa, e fica pronta, gente. É só colocar o vestidinho e tá pronta pro dia inteiro, pra trabalhar, pra sair, pra tudo. E lembra que falamos da outra possibilidade dos looks home office serem muito úteis depois da quarentena? Tá aí, ó. Com a calça e cinto. Outra roupa com a mesma roupa. E pra finalizar, um look que deixa a mulher super feminina e chique. Um vestido bem fluido. Essa proposta é ótima pra quem vai gravar uma live, que hoje tá, assim, super usando, né, o pessoal tá super fazendo, pra gravar live, gravar uma videoconferência, porque é uma roupinha mais arrumadinha e também te dá aquele conforto, né, aquele estilo legal. E a sua autoestima fica lá em cima, né, porque é um vestidinho, gente. Olha que lindo. Esses looks que nós mostramos não são caros, são de qualidade. E por isso, vale o investimento. O que depois, com certeza, eles vão ganhar as ruas, escritórios e com muita elegância. Não são peças que não vão ser atemporais. São peças que veio pra ficar, você vai usar no seu dia a dia. Saiu dali, você pode colocar um vestido, um salto e tal, mas quando você voltar, você vai querer uma peça confortável. Então vale a pena investir. Esse quadro é ótimo, né, gente? A gente aprende bastante, né?